O moderno traçou o novo, e se deu o mais velho de todos. Quem roubou meu luar, quem roubou meu luar, o luar de ioiô? Me devolva o luar, esteja ele onde for. Me devolva o luar, de iaiá, de ioiô. Me devolva o luar, de iaiá, de ioiô. E vocês querem me enganar, me iludir, com este novo, luar elétrico, de celulose. Meu coração, não tem válvula, nem transistor, corre perigo, de ser eletrocutado. Quem roubou meu luar, quem roubou meu luar, o luar de ioiô? Me devolva o luar, esteja ele onde for. Me devolva o luar, de iaiá, de ioiô. Me devolva o luar, de iaiá, de ioiô. A criatura sufocada não respira, e os olhos de mercúrio vigiando. Os sobreviventes desta era obscura, onde a poesia enferruja de anemia. Quem roubou meu luar, quem roubou meu luar, o luar de ioiô? Me devolva o luar, esteja ele onde for. E o ioiô, di iaiá, de ioiô. E o ioiô, di iaiá.